Fala, galera! Aqui é o Matheus Mendes e aqui nesse vídeo eu vim trazer a minha review completa do último episódio da primeira temporada de His Dark Materials. Logo, aqui nesse vídeo, vamos conter spoilers do último episódio. Se você está chegando aqui no meu canal agora, aqui eu falo bastante sobre séries e sobre filmes também, com foco especial em séries, e eu venho acompanhando aí os episódios de His Dark Materials desde o começo. Eu tenho uma playlist cheia de vídeos de His Dark Materials. Essa playlist vai estar aqui no card, então confere lá. E já se inscreve no canal também, se você gostar do meu conteúdo, porque na segunda temporada de His Dark Materials eu vou voltar trazendo aqui a review por episódio também. Já vou adiantar dizendo que esse, pra mim, foi o melhor episódio da temporada de longe. Eu até comentei na minha review do episódio anterior que só faltavam dois capítulos do livro pra eles colocarem aí em 50 minutos de episódio, e eles conseguiram preencher os 50 minutos satisfatoriamente, sem precisar enrolar, dando vida a personagens e cenas que não tinham no livro, mas que foram muito importantes, e conseguiram construir ali o clima, o drama, até chegar no clímax. Por isso, pra mim, esse é o episódio favorito. Mas vamos comentar ele com detalhes a partir de agora. O episódio começa com uma conversa ali entre o Lorde Asriel e a Lyra, e os sentimentos dele como pai não é muito o que se espera, né, os sentimentos entre pai e filha. A gente sabe que ele gosta dela, que ele se importa com ela, mas ele não demonstra muito isso. Talvez ele tenha uma razão pra fazer isso, talvez ele queira que ela se torne uma menina mais forte, mas o fato é, o Lorde Asriel é o pai da Lyra, e agora ambos têm essa informação. E ele tá até surpreso, né, com tudo que ela conquistou pra chegar até ele. E não foi pouca coisa, né, o rei dos Panzerpjords é o guardião pessoal da Lyra. E a Lyra, que se chamava Beláqua, agora é Lyra Silvertong, que foi o nome que o Iorek deu a ela, porque ela conseguiu lá ter aquela malícia de enganar o Iofur. A Lyra tenta devolver ali o aleteômetro pro Lorde Asriel, e ele recusa com sabedoria até, até porque ele não sabe usar, né, ler o aleteômetro, pra ele tirar uma informação dali, demoraria meses, ele precisaria ter os livros e estudar os diferentes símbolos e significados até sair com uma resposta. Já a Lyra não. A Lyra, como eu já comentei também nos vídeos anteriores, ela é onisciente. Tudo que ela pergunta ali pro aleteômetro, ele responde pra ela e ela sabe a resposta na hora. A Lyra tem todo o conhecimento do mundo na palma da mão. E eu acho que ela desperdiça bastante esse poder que ela tem. Aí temos a conversa da Mrs. Coulter com o cara lá do Magistério. E eu já comentei isso na minha review do episódio 4, se eu não me engano, que eu não gosto desses caras do Magistério. Eles são todos, sabe, aqueles vilões forçados de teatro. É muito overacting, parece que eles vão dar aquela risada maléfica, moá, ha, 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 a qualquer momento do episódio. O comportamento deles é forçando demais a personalidade do que a gente esperaria ver em um vilão de filme infantil. E a conversa deles é basicamente o que a gente já sabia, né? A Sra. Coulter era casada com um homem muito importante e teve um caso com o Lorde Azriel e disso nasceu a Lyra. Enfim, o Lorde Azriel matou o marido dela e ela se tornou viúva e o Lorde Azriel se tornou um pobre. E aí temos o Carlo Borrell com o Alietiometrista. Pra quem não lembra, lá no começo da série, ele chegou pro Alietiometrista, né, ele chantageou o cara e fez a pergunta de o seguinte, o que o Grumann descobriu? O cara demorou todos esses episódios pra vir com uma resposta, porque é isso, ele tem que consultar os um milhão de significados que cada símbolo tem até ele conseguir formular uma resposta decente. E a resposta é que há uma faca guardada numa torre por anjos e que o filho de Grumann o levaria até lá. Essa primeira temporada de His Dark Matters foi toda ali ambientada em volta do Alietiometro, que é a bússola de ouro, o nome do primeiro livro da série. O nome do segundo livro da saga é a Faca Sutil, e ao que tudo indica, né, essa faca que o Carlo Borrell tá se referindo é a Faca Sutil, o título do segundo livro. No universo de His Dark Matters, há vários objetos de poder e, aparentemente, o Grumann descobriu onde tá um deles e o Carlo Borrell quer tomar esse poder desse objeto para si. E pra isso ele precisa do Will, que está no nosso mundo, né, o mundo que parece mais o mundo que a gente vive. E aqui a cena do Borrell discutindo lá com os capangas dele, eu achei ruim, porque, assim, os capangas perderam o Will, mas não é como se o Borrell quisesse o Will antes, porque o Borrell só descobriu que o Will era importante minutos antes, né? Ele queria, eram as cartas que os caras conseguiram. Então eu achei meio que nada a ver o Borrell tratar eles como se tivesse dado até ordem pra pegar o Will e eles perderam. Não, nem o Borrell sabia que ele precisava do Will. E aí temos a conversa do Roger com a Lyra, que foi uma cena muito bonita, eu gostei bastante dessa cena, e mostrou também que o Roger, ele é inteligente. Ele percebeu que o Lord Azrael mudou totalmente a posição e o comportamento quando ele viu que o Roger estava lá e ele está com medo. Mas, aparentemente, a Lyra não percebeu nada. E na conversa lá deles, naquela barraca improvisada, eles estão com o letiômetro ali, eles poderiam ter perguntado quais eram os planos do Lord Azrael. Eles iam descobrir, né, a Lyra ia descobrir, ia dar tempo de salvar o Roger. Mas eles ficaram lá naquela, ah, não, deixa que o futuro a Deus pertence e deu no que deu. Esse episódio, ele foi incrível na construção de clima. Eu não tenho nada a reclamar disso, porque eles criaram ali com maestria, tensão, o clima, até chegar no clima que se lá no final do episódio, tudo perfeitamente colocado no momento certo. Eu queria que todos os episódios da série fossem como esse foi. Essa temporada de His Dark Materials teve diversos diretores, mas esse último episódio foi dirigido pelo diretor Jamie Childs. E a gente consegue notar claramente uma diferença de qualidade desse episódio para os episódios anteriores. Pode ser que o diretor tem ali, botou uma mão correta no episódio e fez essa obra-prima, ou pode ser que a história, chegando no clímax, ajudou. E a título de curiosidade, o diretor dos dois episódios anteriores a esse foi o Eurus Lim. E aí temos a segunda parte da conversa da Lyra com o Lord Azrael, que foi uma conversa muito importante e muito reveladora, que falou para a gente sobre o pó. Isso que estão dizendo desde o primeiro episódio, mas que a gente não entendia muito bem até agora. E eles dizem ali que o pó é a personificação do pecado. Nos livros, isso é mais explicado até, o Lord Azrael lê para ela versículos da Bíblia que contam a história de Adão e Eva, que antes de comer do fruto proibido, Adão e Eva eram inocentes, os seus dêmos mudavam de forma, e eles viviam ali sem o conhecimento do bem e do mal. Aí veio a serpente, induziu Eva a comer do fruto proibido e dar o fruto para o Adão. Eles comeram, e aí, realmente, o que a serpente disse aconteceu, os dêmos dele fixaram uma forma e eles conseguiram notar a diferença do bem para o mal. Nesse momento, eles notaram que estavam nus e cobriram as suas vergonhas com folhas. Antes disso, os dêmos dele eram todos os animais da Terra, eles mudavam de forma sempre, mas depois disso, eles assumiram uma forma fixa. Eles perceberam ali que eles eram pessoas, indivíduos diferentes. Então é isso, o pecado original surgiu quando os dêmos pararam de mudar de forma. E o Magistério relacionou isso com a puberdade. Quando a pessoa ainda é uma criança, o dêmon dela está mudando de forma até ela atingir a puberdade, o dêmon fixar uma forma e ela começar a atrair o pó. Logo, a igreja pensou que o pó é o pecado original. E até que faz sentido. Nessa conversa também, a Lyra descobre que quando um dêmon é separado do seu humano, libera uma grande quantidade de energia. E aí temos a cena da luta em Svalbard. E eu não tenho nem o que comentar dessa cena, foi uma cena impecável, super bem produzida. Os Tartros pulando dos dirigíveis de paraquedas e atirando, o pessoal atirando de cima dos dirigíveis, lança chamas, a Lyra ali correndo no meio da batalha, quando explode as coisas do lado dela, ela ficando surda com os tímpanos. Cara, a produção dessa cena foi muito boa mesmo, mesmo, mesmo. E aí chega o momento da morte de Roger. E essa cena eu achei muito melhor na série do que nos livros. Porque nos livros é meio confuso. Não fica muito claro pra mim como ele morreu ali com detalhes. Essa cena no livro é meio jogada. Aqui na série eles mostraram de uma forma diferente o que ficou muito bom. Foi muito mais aprofundado e teve uma carga dramática muito maior também. Tá vendo? Eu não só reclamo quando tá diferente dos livros. Quando tá diferente e fica melhor, eu elogie. O Lorde Agiriel aqui construiu uma guilhotina parecida com a que tinha em Bolvangar e quando ele desce a lâmina, ele acaba matando o Roger, né? O daemon dele vira pó ali na hora. O que acontece é que em Bolvangar, muitas crianças morreram até eles conseguirem aperfeiçoar o equipamento pra conseguir separar o daemon do humano sem matar o humano. Pelo que a gente viu, o equipamento do Lorde Agiriel é semelhante, mas não tem tanta tecnologia igual ao de Bolvangar. Por isso, o Roger acabou morrendo durante a separação. E quando ele morre, libera uma energia que abre o portal, que esse portal é chamado de janela, entre mundos. E acabou que essa era a traição que a Lyra estava destinada a sofrer. Traição pelo próprio pai. E aí tivemos a conversa da Mrs. Coulter com o Lorde Agiriel que serviu pra mostrar uma redenção ali da Sra. Coulter e que ela realmente se importa com a filha. Mais até do que o pai. Porque ele foi seguir ali a jornada dele em busca do pó. E ela disse que não, que ela ia ficar, mesmo ela tendo a ambição dela, ela ia ficar porque o lugar dela era onde a filha dela estivesse. Percebe-se que a Sra. Coulter se importa de verdade com a Lyra. E uma coisa legal é que quando a Sra. Coulter chegou pra falar com o Lorde Agiriel, a gente viu que o daemon dela e o daemon dele começaram a fazer carinho um pelo outro. E isso reflete o sentimento que eles sentem um pelo outro também. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, eles têm sentimentos um pelo outro e eles têm sentimento pela Lyra também. Basta saber se um dia a Lyra vai perdoar os pais depois de todas essas monstruosidades que eles fizeram. E a última cena do episódio é o Will e a Lyra entrando no portal. A gente já sabe que eles estão destinados a se encontrar. Então, será que vai ser agora? A gente viu que o Will estava ali meio perdido no bosque até que ele viu um gato e esse gato guiou ele até a janela entre mundos. Será que esse gato era um daemon? Muito provavelmente sim. Basta saber de quem é. Tudo que eles colocam ali pra gente ver e dão destaque é porque tem que estar ali de alguma forma. E esse gato teve um destaque, né? O gato levou o Will até o portal. Então, com certeza, é o daemon de alguém. Basta a gente tentar descobrir quem é o dono desse daemon. Porque se o daemon está ali o dono está próximo. Se não estiver próximo então é uma bruxa. Será que foi uma bruxa então que enviou o seu daemon pro Will? O que você acha? Coloca aqui nos comentários. E aí a temporada acaba da mesma forma que o primeiro livro acaba com a Lyra entrando no portal. E já está confirmado que His Dark Materials vai ter uma segunda temporada pro final do ano que vem. Essa primeira temporada eu achei um pouco decepcionante. Acho que o meu saldo total da temporada seria ali uma nota sete e meio, oito. Eu não gostei tanto assim. Eu esperava muito mais dessa produção. A temporada foi boa porém com ressalvas. Mas me conta você o que você achou? Qual nota que você dá pra temporada? Põe aqui nos comentários que eu gosto de ler. E é isso. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Se você assistiu até agora deixa o seu like e se inscreve no canal por favor pra ajudar a canais pequenos a crescer. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado pra assistir meus vídeos anteriores. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau.